O juiz Sérgio Moro é um personagem sem consequência. Ao longo da história, nós já vimos muitos personagens como o juiz Sérgio Moro. Nós já vimos muitos juízes a quererem construir, com base na sua atividade como juiz, a sua própria biografia política. E normalmente isso começa com grandes espetáculos, com grandes elogios. Isso começa com a construção do personagem de juiz herói e acaba muito mal com os personagens que deixam perceber imediatamente no terreno da política a sua mediocridade. Abrir mal de contas, o juiz Sérgio Moro não passa de um personagem sem consequência. O juiz Sérgio Moro nunca teve nem as qualidades políticas, nem as qualidades intelectuais para ser uma grande figura do Brasil. O ponto é esse. É um personagem medíocre. Nunca teria consequência e lentamente vai sendo conduzido àquele papel que esses personagens normalmente são conduzidos. No final, só lhes restará falar para as pedras do deserto. E ele está a encaminhar-se para isso. Já não tem audiência, nem credibilidade, nem respeito. Porque alguém que é capaz de utilizar a sua função de juiz para disfarçadamente, fingindo-se juiz, atuar politicamente, esse alguém está a fazer muito mal à democracia. Nós já tivemos todos esses personagens que, no exercício da magistratura, desenvolveram comportamentos políticos e, no final, foram desmascarados. E, quando a máscara cai, vê-se o vazio. Os personagens não valem nada. São mediúcas, são hipócritas e viviam, digamos assim, da aura que a toga lhes dava. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr. E aí E aí